A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de algumas dúvidas que as pessoas estão tendo na volta do cônjuge pra casa. O que que acontece? A pessoa buscou, buscou pela restauração do casamento, né? E quando o esposo ou a esposa voltam, nossa, é uma alegria imensa, né? Pensa, alegria de ter o lar restaurado, a família feliz, né? O coração se enche de amor, né? Olha, eu venci, passei tanto tempo no deserto, orando, buscando. A pessoa fica muito agradecida a Deus. Mas o que que acontece? Com o passar do tempo, o outro que tinha ido embora, ou a outra, parece que começa a sentir falta daquela liberdade, daquela vida que ele estava vivendo, da outra pessoa a qual ele estava ou ela se relacionando. E aí começa novamente a prova, né? Mas começa uma prova, uma prova velada, né? Aquela prova que você tá dentro da casa com a pessoa, porém você percebe nitidamente que essa pessoa não está feliz. que por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, ela não está feliz. E aí já começa todo o questionamento. Nossa, mas eu lutei tanto. Será que vou morrer na praia? Será que vai acontecer a mesma coisa? Vou ter que passar pelo deserto de novo? E vem toda uma série de questionamento. Eu acho que deve ter acontecido com alguém aqui. Então, uma coisa eu digo a vocês. O inimigo, ele é astuto. Ele não quer perder. Então, quando ele vê uma família unida novamente, vocês podem ter certeza de tudo, certeza absoluta que ele vai fazer de tudo pra acabar com esse casamento, acabar com essa família. porque, na realidade, foi uma luta pra destruir, né? E quando tem essa restauração, ele não vai querer perder. Ele vai fazer de tudo pra entrar novamente no casamento, né? Pra usar a mente daquele que esteve no mundo, aproveitando as regalias que o mundo oferece. Então, acontece muito, muitas separações, muitas separações nesse processo. Porque a pessoa que buscou, ela também já não tem mais paciência. Ela tá tão cansada, ela tá tão... Porque, assim, ela lutou tanto e quando teve a restauração, achou que ia descansar um pouco e, de repente, começa tudo de novo. Então, nem a pessoa não tem mais paciência. Tem vários testemunhos no blog. Acessem o blog, vocês vão ler vários testemunhos que não foram apenas... Que não foi apenas um deserto, foram mais. Porque, no primeiro, a pessoa não aguentou. Teve um até, da nossa amiga Patrícia, que ela falou, não, eu não quero mais, pode ir embora. Pega suas coisas e vai embora. Porque voltou a ter o mesmo comportamento de antes. E ela falou, eu não vou passar por isso. Então, eu vou orar pro senhor restaurar. Mas essa humilhação eu não vou passar mais. Ela determinou aquilo ali. Eu não estou falando que vocês têm que fazer igual ela fez. Porém, ela tomou uma decisão. Então, você que tá passando por essa situação, tome uma decisão. Não é que você precisa mandar o seu marido, a sua mulher embora, não. Mas tome uma decisão de não abrir mão do seu casamento. Não importa o que aconteça. Porque quando meu esposo voltou, eu confesso que quem ficou dessa forma fui eu. Eu já tinha buscado tanto. Já tinha passado por tudo que eu tinha que passar no deserto. Daí, quando ele voltou, nós retomamos o casamento, eu já não tinha mais aquele amor. Então, tudo que acontecia, eu pensava, meu Deus, eu tenho que aguentar isso? E ele voltou muito possessivo, com muitos ciúmes. E eu pensava, nossa, eu vou ter que aguentar isso? Eu não vou aguentar isso? Eu não vou querer isso? Só que, ao mesmo tempo, eu pensava, nossa, depois de tudo isso, eu ainda vou escolher a desobedecer a Deus? Não, né? E assim, depois, o senhor foi acertando, o senhor foi ajustando. Eu falo que quando o medo dá lugar a uma decisão, o medo, ele fica lá atrás. Porque a decisão, ela é focada em Cristo. Não, eu vou permanecer aqui e vou lutar, sim, pela restauração do meu casamento. Eu cheguei até aqui, não vou perder essa batalha, não vou perder essa guerra. Então, é isso que acontece. Então, é muito difícil você manter um lar estruturado dentro da sabedoria, dentro do que a Bíblia determina, quando o seu parceiro está opresso, ele não quer caminhar junto com você. E daí você fica, né, batalhando, só que deixa o medo de lado, continua buscando a Deus, se santifica e ganhe sem palavras. Não precisa falar nada, né? Com o tempo, a pessoa vai falar assim, parece que tudo que eu falo já não incomoda. Porque quando a gente está nesse processo, qualquer coisa que a pessoa fala, para nos magoar, a resposta é imediata. Sabe, assim, parece que você está numa pressão tão grande que uma fagulha ali causa um incêndio. É exatamente assim. Então, se mantém calada, né, não tenha medo. O medo não faz parte daqueles que estão caminhando em Cristo, estão focados. O medo não pode fazer parte disso. Deixe o medo de lado, fale, ó, eu vou seguir a Cristo independente de qualquer coisa. Eu quero meu casamento, então eu vou seguir. Não precisa falar com ele, fale com Deus. Então, assim, às vezes a pessoa volta com problema de alcoolismo, às vezes a pessoa volta com problemas de depressão. Porque a pessoa que ela está, né, sob forças malignas, sob força, eu digo assim, a opressão, aquela pressão mesmo. Porque a pessoa não está com a mente focada 100% em Cristo. Então, é o inimigo ataca a mente da pessoa. Então, vira um campo ali. Um campo de batalha na mente. Então, imagine se nós, que estamos buscando a Cristo no caminho, nós sentimos fraqueza, imagina uma pessoa que não está. O inimigo vai atacar justamente essa pessoa. Aí você fala, nossa, eu passei por tudo isso, e por que agora eu vou ter que sofrer tudo de novo? Não é isso, é que você é a parte mais forte. Você está ali para proteger a tua família de certa forma. Mas fique em paz, que com o tempo, o Senhor vai colocando tudo no lugar. E nós sabemos que não é a força humana que destrói o mal. Mas é a oração, o jejum. Eu percebo que muitas pessoas ficam tão felizes quando o marido ou a esposa voltam, que parece que esquecem. Que tem que orar, jejuar, que tem que continuar a caminhada cristã. Eu sempre falo que a caminhada cristã não acaba jamais. Ela é eterna. Então, é óbvio que, nesse processo, a intensidade não é a mesma. Porque você já não está com aquele sofrimento que você estava antes. Você não tem mais aquele tempo que você tinha antes, até porque, quando o esposo ou a esposa volta, o seu tempo vai ser mais restrito. Porém, você nunca deve deixar Deus de lado. Então, assim, você sabe que o teu casamento ele é abençoado por Deus. Então, você tem a confiança que o Senhor está ali tomando uma posição diante de vocês como um escudo. Pensa assim no escudo. Ele vai preparar anjos, colocar escudo para que vocês não sejam atingidos. Porém, o inimigo é astuto. Ele vai tentar de tudo para atingir. E é nessa hora que você tem que ter paciência, amor, fé, perseverança para se manter firme. Porque isso, né? Esses são os ingredientes fundamentais para o equilíbrio de uma boa relação. Em qualquer situação, você vai ter que ter muita paciência, muita perseverança. Só que uma coisa eu falo. O Senhor fala pela sua palavra que Ele está com os cansados e oprimidos. Em Salmo 103, 6, está escrito O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Salmo 140, 12 Sei o que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Salmo 9, 9 O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústias. Salmo 74, 21 Ó, não volte envergonhado, oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Gente, esses Salmos são maravilhosos, né? Nós temos aí a palavra, a palavra de Deus a nosso favor. Então, é um período. E eu sempre falo que aqueles que perseveram e passam por esse período, eles têm a vitória. Porque eles já passaram por tudo. Sabe, assim, parece que é um último teste. E daí, não que nosso casamento vai ser lindo, maravilhoso, nunca mais vai ter discussão. Não. Só que vai ser bem ameno. Essa opressão, né? Essa incerteza de que o casamento vai continuar. Nossa, gente, isso sai tudo, isso acaba. Você tem a certeza que o Senhor restaurou. Você tem a certeza que nada vai te abalar. Eu acho que, na realidade, quando a gente tem essa certeza, a pessoa que buscou a restauração, é aí que o casamento está restaurado. Porque eu tive a certeza que o meu casamento foi restaurado. Eu não tive dúvidas, né? Foi uma certeza absoluta. Porque, assim, eu vi tudo o que aconteceu. Então, eu sei que foi um milagre de Deus. E essa certeza a gente conquista com o passar do tempo, com menos ansiedade, com mais serenidade, com mais sabedoria. Isso só o tempo. Não adianta eu falar para você que está no início do deserto que você não vai entender. E quando o esposo e a esposa voltam para casa e acontece qualquer problema, parece que você está com medo de que aconteça tudo aquilo que você passou na primeira fase do deserto. Então, assim, aquele medo, aquela angústia de novo. Mas, não, fala, não, eu não vou passar mais por isso. Eu já passei uma vez. Eu não vou, não vou passar novamente. Sabe? Tenha clareza naquilo que você quer. Eu quero o meu casamento, Senhor. Eu não cheguei até aqui para desistir. Está acontecendo isso, 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 mais isso, mais aquilo. Mas eu vou perseverar. A perseverança, a confiança. Então, nós temos que ser sábios para nós entendermos o que é real e o que é opressão. Eu sempre falei para vocês, até gravei um áudio algum tempo atrás sobre falta de caráter e opressão, que nem tudo é opressão. Porém, nós sabemos distinguir. Aquele que está buscando em Deus, é só ele olhar para o cônjuge que ele vai saber a forma que o outro está, porque você conhece ele. Então, nunca desista de lutar pela tua casa, pela vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Porque a justiça, ela vem de Deus e não dos homens. Sabe aquele ditado, a justiça tarda, mas não falha? Dos homens a gente pode não acreditar não, mas de Deus sim, porque a providência vem na hora certa. E nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Em qualquer situação, quando você perceber alguma coisa, fala, Espírito Santo, me ajuda a discernir o que é isso que está acontecendo, eu não estou entendendo. O Espírito Santo vem e traz a paz, ele vem e traz aquele aconchego, aquele refrigério. Deus, ele conhece o coração de todos nós, ele sabe o que a gente está passando, ele sabe o que a gente precisa. Então, a gente tem que contar apenas para Deus, a gente tem que pedir apenas para Deus. A gente tem que colecionar vitórias e não fracassos, porque tem muita gente que gosta de abrir a boca para falar só o que está ruim, mas esquece de agradecer pelo que está bom. Então, comece a agradecer, Senhor, obrigado pelo meu esposo ter voltado, Senhor, obrigado pela minha esposa ter voltado, Senhor, obrigado porque hoje eu estou no caminho reto, obrigado, Senhor, por estar comigo. Mesmo eu passando algumas dificuldades, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui restaurando, moldando, fortalecendo. Vocês vão perceber que quando, com o passar do tempo, esse cônjuge ou preço, ele não vai nem dar sinais de opressão, sabe? A coisa muda tanto que você vai falar, nossa, nem parecia a mesma pessoa. Então, não se preocupe, entregue todas as dúvidas, as incertezas a Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. E a mulher, guiada por Deus, ela pode sim santificar o esposo através da sua conduta. O esposo santifica a esposa e a esposa santifica o esposo. Ah, mas o meu esposo não foi para a igreja. Ah, não, eu só vou dar meu testemunho quando o meu esposo estiver na igreja. Ah, então o que vale é isso para você? O fato dele ter voltado não vale, não. Porque antes você estava chorando porque eu não tinha voltado, né? Então, você falou que se voltasse, você ia testemunhar. E até agora não testemunhou. Você está esperando ele virar um santo para testemunhar? Gente, vocês têm que entender que o não estar na igreja não significa que ele nunca vá. Significa que quem está cuidando disso é o Senhor. Paulo não disse, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Está em 1 Coríntios 7, 14. Então, se está santificado, é que através da conduta do outro, o esposo, a esposa é santificada. Então, não fica naquela pressão. Eu tenho gente que fala assim, ah, se meu esposo não ir para a igreja, eu não volto com ele. Gente, será que é só a igreja que encontra Deus? Ou a igreja é um local que vocês, unidos numa só fé e numa só comunhão, louvam e agradecem a Deus? Porque buscar a Deus eu busco em qualquer lugar. E está escrito, onde tiver dois ou três, ali estarei presente. E está escrito que a oração é um canal de comunicação com Deus, não é? Você não está ali orando, o Senhor não está escutando? De onde está escrito que o Senhor não está escutando a tua oração? Então, não espere que seu esposo volta para a igreja, que sua esposa volta para a igreja para dizer que o teu casamento não foi um milagre, a volta do seu esposo não foi um milagre. Sabe, nós temos que ser gratos pelos pequenos detalhes. Porque nos pequenos o Senhor faz grande, né? Eu vejo muitas pessoas, o marido voltou, ah, mas não voltou do jeito que eu queria. Sabe, parece que assim, olha, Senhor, eu quero que meu marido volte assim, assado, assim. Gente, pelo amor de Deus, agora não está assim, mas pode ficar assim, continua orando. O milagre não foi feito, ele não voltou? Então, você acha que para ele ter uma mudança genuína, você acha que o Senhor não está na frente? Não se preocupa com isso. Gente, quando minha esposa voltou, era até engraçado. Que ele, sabe, olha, eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou à igreja novamente? Ele vai me impedir? Gente, o Senhor prepara todas as coisas, né? Pelo contrário, me incentivava, falava de Deus, isso. A pessoa volta, a pessoa muda, né? Só que é o tempo, meu esposo não chegou e falou assim, ah, vamos lá na igreja amanhã. Não, é um processo isso, né? Tenha certeza que o Senhor está à frente de tudo, não precisa você controlar. Às vezes, nós somos tão controladoras que a gente quer, olha, tem que ser agora, tem que ser ontem, e não é assim, né? Então, peguem esses exemplos, que o Senhor é conosco, que o Senhor cuida de nós, e prossiga. A santificação acontece sim, entendeu? Mesmo o cônjuge sendo descrente, o Senhor está santificando, aquele que busca, o Senhor está abençoando, e o resto o Senhor faz. O amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Vamos viver o hoje. Faça o hoje o melhor, seja a melhor esposa, seja a melhor mãe, seja o melhor marido, seja o melhor pai, que o resto o Senhor faz. Amém? Que Deus abençoe a todos, e final de semana chegando, tenha um ótimo final de semana a vocês. Um abraço. O amanhã não pertence a Deus.